E como foi conviver com o Felipe Luiz? Aquela resenha, um toquezinho no treino? Você tinha essa troca com ele nos treinamentos? Nós sempre tivemos uma amizade muito boa dele. Quando ele chegou, eu sempre me dei muito bem com ele. A gente conversava durante o treino, a gente conversava nos vídeos. Geralmente, a gente analisava o nosso ponta adversário sempre juntos. Então, eu olhava uma coisa, ele via uma coisa, eu via outra. Ele falou, isso aqui eu acho que ele cortava pra dentro. Eu falava sempre, esse que bate o pé direito, ele sai pra fora. Então, nós ficávamos sempre estudando. E eu lembro que quando eu saí de lá, eu falei pra ele que tava na hora de eu colocar em prática o que eu aprendi com ele. E é um cara que eu sempre falo com ele, sempre quando eu jogo, ainda hoje ele me dá um toque. Quando ele assiste, ele sempre fala, pô, eu gostei do teu primeiro tempo, do segundo tempo, teve isso e isso. É um cara que é muito meu amigo e ainda sigo aprendendo com ele. Que nem eu falo pra ele, tô desfrutando até ele aposentar, eu tô sempre assistindo as aulas quando eu posso.